Olha meu filho, que cara retardado. Como é que uma pessoa faz isso, Everton? Dá uma olhada. Ah, se eu fosse um parente próximo, eu tinha jogado lá de cima de novo, não tô nem aí. Cadê o carro, Everton? O pai acabou de sair. O seu pai está dormindo.